Eis a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossa entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. O verbo se fez carne. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossa entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Lugai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós que pela anunciação dos anjos conhecemos a encarnação de Jesus Cristo a vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Também aqui, Nossa Senhora perguntou aos pastorinhos, Quereis oferecer-vos a Deus para soportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e como súplica pela conversão dos pecadores. E os três meninos responderam como Jesus, Faça-se a vontade de Deus. Peçamos a Maria Santíssima que nos ensine a abraçar com amor a nossa vida tal como Deus permite. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossas entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossas entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossas entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossas entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vossas entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossas entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossas entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossas entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, e bendita o fruto do vosso ventre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vossas entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, e bendita o Senhor é convosco. Bendita sois vossas entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, O segundo mistério, contemplamos a flagelação de Jesus preso à coluna. Jesus ofereceu o seu corpo para redimir os nossos pecados, e quer assachar-nos à sua missão. Os pastorinhos fizeram isto, oferecendo sacrifícios muito duros, como a sede, a fome, a mortificação com a comida. Mas as suas penitências eram tão generosas que Nossa Senhora recomandou-lhe, dizendo, Deus está contento com os nossos sacrifícios, mas não quer que dormais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Peçamos a Maria Santíssima que nos dê a força e a coragem de oferecer sacrifícios para a nossa conversão e pela conversão dos pobres pecadores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos Jesus que sobe para o Calvário, levando a cruz aos ombros. Nossa Senhora perguntou a Jacinta se queria oferecer mais sacrifícios pela conversão dos pecadores, indo morrer sozinha em Lisboa. E a primeira, fico triste, mas aceitou de boa vontade. Saibamos também nós aceitar com generosidade aquilo que Deus permitir na nossa vida para podermos receber o Seu. Só o óleo e ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, seja com vencido em Lisboa para o Céu. O Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, Mãe de Deus, amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, 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 levais almas, todas para serem principalmente, mas precisarem. Quinto mistério, contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Francisco vivia os últimos momentos da sua vida sabendo que estava próximo à sua morte sem medo mas com muito amor e desejo de ver Deus preparando-se com uma confissão bem feita peçamos aos santos pastorinhos a graça de fazermos sempre uma boa confissão aproveitando a ocasião de estar neste lugar de Fátima lugar de reconciliação com Deus Pai nosso que está no céu santificado seja o vosso nome venha o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vossa entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vossa entre as mulheres bendita sois vossa entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça bendita sois vossa entre as mulheres bendita sois vossa entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vossa entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça bendita sois vossa entre as mulheres 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 é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh Maria, concebida sem pecado. Oh meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Rezamos três Ave Maria pelo Santo Padre, pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, que é o Senhor é convosco. Maria, Rainha dos Apóstolos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, que é o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Maria, Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, que é o Senhor é convosco. Misericórdia, vida do surro e esperança, a nossa salva. A vós gradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E apoia a boca da nossa. Esses vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei. Depois deste desterro, nos mostrai, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre. Lugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos ninhos das promessas de Cristo. Amém. Agora dou a benção a todo o objeto religioso que tem convosco. Bendito seja, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da minha aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e da Sinta Marta, assisti benignamente aos vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, o que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Idem em paz, o Senhor vos acompanha. Amém. 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 Obrigado.